Na hora, velho. Ah, não dá pra enxergar eles, velho. Mano, o bicho vai me atacar, velho. Mano, ele me mandou um flamethrower, velho. Ih, eu tô com um burn! Eu não consigo puxar minha montaria! Meu Deus, cara. Caralho, olha a animação do flamethrower, velho. O lança-chamas tá irado, hein, velho. Claro, prefiro que não seja em mim, né, mas... Caralho, que louco, mano.